Se é fã, qual que é a música que você gosta mais do milionário? Canta um, dá uma palhinha de um pedacinho Ah, rapaz, é tanta coisa O sonho com você, Estrada da Vida, qual que você gosta? Qual que faz mais parte do Jackson Antunes? Rapaz, é Da sua vida Mandei, mandei arrumar meu carro velho Vai voltar, rodar outra vez Lembrança do meu velho pai Que há muito tempo o presente me fez Meu carro de boi, meu velho se foi Eu vou carrear com você Seu canto bonito vai soar no infinito E este filho vai chorar de saudade outra vez Eu não sabia que esse homem tinha uma voz bonita desse jeito Como pode uma coisa dessa? Você precisa gravar Precisa entrar no meio Não é? Não é? Gente do...